Bem amigos da TV Canibs, estou aqui no distrito de Pilões, Vila Neves. Nós estamos aqui numa fábrica de popas e frutas. Meu nome é Jancilma, meu nome é Daiane Marleide. A fábrica surgiu nesse intuito de ajudar as famílias mais carentes da nossa comunidade. Mas é uma ajuda pequenininha, mas ajuda no orçamento familiar? Com certeza, né? Não deixa de não ajudar. Poderia ser bem melhor. É o que almejamos. Mas são mulheres que além da diretoria da associação e os sócios, elas estão segurando essa fábrica. Por acreditar que futuramente possa vir trazer uma renda melhor para ela e para outras pessoas também. É um projeto que foi vindo através da associação, que é voltado para as mulheres camponesas, onde realmente o intuito de gerar emprego para que elas não possam sair de casa para longe para poder conseguir a sua renda. Mas assim, a princípio era um projeto simples. Mas e para comercializar para fora, vender, ter uma comercialização maior, é feito algumas exigências para que possa realmente ir para o mercado. Precisa também agora de um laboratório para analisar a acidez das frutas. Então vai gerar empregos diretos e indiretos. A energia é muito cara. Então a gente precisa fazer esse estucamento desse quintal e também comprar os equipamentos do laboratório para análise das polpas. O empresário que está escutando a gente aqui agora, as empresas, o poder público, alguém que se interesse em ajudar. A gente vê muitas pessoas pregando. Ah, tem que fazer fábrica, vamos colocar fábrica, mas ninguém se impera em vir ajudar, colocar a mão na massa. Como deve fazer para te ajudar? Entre em contato com quem? Telefone, número de conta, quem quiser fazer um depósito, quiser fazer uma doação, número do Pix. Você é a tesoureira, você é a melhor pessoa para indicar tudo isso. Tem a conta do Pix, né? Que é o CNPJ da fábrica, que é 018-24-220-0001-00. Poupas da Vila. Então esse é o Pix. Tem um telefone que alguém queira ligar para vir conhecer o projeto, vir conhecer a fábrica. Quer ligar? Telefone. É 981-10-04-63. Pode entrar em contato, se alguém queira vir conhecer também de perto, é importante, né? Mobilizar, principalmente a cidade de Caníba e as cidades vizinhas, Desista, mas não desista.